Música Estamos aqui agora com o primeiro casal da União da Aida do Governador, Daniele e Marlon. Fala pra gente, meus amores, já estão todos preparados para o Carnaval 2022 ou ainda falta alguma coisinha? Preparado, muito feliz e emocionado por poder estar voltando hoje ao São Paulo para fazer nosso ensaio técnico. Estou muito feliz, muito motivado para poder fazer um bom ensaio e levar o que tem de melhor para o destino. Já estamos preparados para ganhar todas as notas máximas na escola, preparação a mil e é isso? A preparação está a mil, a gente está trabalhando muito graças a Deus, muito foco, comprometimento, dando o nosso melhor para tentar garantir as nossas notas para a ilha voltar ao lugar que merece, se Deus quiser. E pisar nesse solo aqui, nessa posição que nós estamos, depois de uma pandemia que parou tudo, pisar aqui para vocês o que significa nesse momento. Tem muito significado, eu estou muito emocionada, meu coração está batendo muito forte, significa luta, resistência, sobrevivência, estão aqui, sobrevivência dessa pandemia louca, né, ruim. A gente perdeu muita gente, infelizmente, até homenageiros que se foram, muito sambistas se foi, né, e agora a gente tem que comemorar a vida e o samba. E vamos comemorar com a vitória. Com certeza, com a vitória, muito feliz, emocionado, estamos aí, vamos que vamos. É isso, em 2022 a vitória é certa, parabéns para vocês. Deus quiser.